Nós temos as famosas unidades curriculares duais. A gente chama de UC Dual. O que é dual, pessoal? Quer dizer que ela é em dois lugares, concomitantemente. O aluno, ele está estudando no UC, na universidade, mas ele também vai ter cases, problemas, questões, situações trazidas por uma empresa que seja referência naquele assunto que ele está estudando. Exemplo. Ah, eu estou estudando comunicação audiovisual. Legal. Você está estudando isso no curso de publicidade e propaganda ou no curso de jornalismo. Esta unidade curricular que você está estudando vai ser parte na universidade que você escolheu e parte na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes é uma empresa parceira da nossa universidade e você vai estudar tanto com os profissionais que estão no mundo do trabalho, quanto com os profissionais, professores, mestres e doutores que temos na nossa universidade. Quando você fizer o UC Dual, você vai receber aquele certificado assinado tanto pela empresa quanto pela universidade. Essa é a UC Dual. É colocar o aluno em contato com o mundo do trabalho, com empresas de renome. E muitos alunos criam relacionamentos ao fazer a UC Dual e são empregados pela empresa no final do semestre. A ideia desse projeto é gerar empregabilidade para os nossos alunos e uma formação em sintonia com o mundo do trabalho. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.